Fui, 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 fai, cê segue, segue Olha, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil, porque é um fuzil bem bom Me conhecendo agora, só passar de um dia melhor Duas gostosa na minha garupa, enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda, contando bem, aspirando com a bola Bora, esquina, laje, fuma só que tá da hora Apagar de cama, é todo suave que sou bosta Sou o cristal de fala, mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um ciclo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com testes, três siliconadas Uma garrafa de gin com a telinha de teus e uma Jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safadas Elas vem meando pedindo pix na madrugada Vou ter que tocar dentro, a piranha tá resistindo Dez pontos na cartola, não é missão impossível Eu aumento meu nível, também relevo o ego Se eu tô com trinta puta é porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda, contando bem as piranha colabora Esquinalagem, fumaça que tá da hora Apagar de cama, é todo suave que sou bosta Vai se brotar na reta, não é destraçalha Vem ter capota quebra igual caco, te trancaram nessa geladeira Acho que insultou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro, com dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo, não corre, estoura e te solo e se manter no alto Que chama até minha atenção, mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito, desculpa, disse que quer fit e abaixou a cabeça Tá pousado no meu cordão, na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome pra ver se consegue voltar pra cena Com você eu não gasto bala, papo reto nem a responder Fruta podre eu sei que é sozinha, o que te corta te faz apodrecer Com a somente eu estralo o dedo, com a somente elas voltam pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida, mas se tu quer ganhar eu vou te ouvir Pra mim tu é fã e só entende a vida Que é cinco minutos de fama, te esplanou no Insta Cês fala mal, mas no fundo a de mim irá Traque é o caralho, nós é os bigode da firma Passa pra placa chama, gata que hoje nóis tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a bala Mas tá na moda, contando bem e aspirando a colabora Me espinalagem, fumaça de toda hora Apagar de cama, todo suave que isso não volta Eu tô, 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 eu tô